Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Marcos, eu tenho 43 anos, sou aqui da cidade de Poá, vizinho da nossa cidade Suzano. Bom, vou contar um pouquinho da minha história pra vocês. Durante 10 anos eu trabalhei como microempreendedor e mediante aí a dificuldade que o nosso país passou e ainda tá passando, né, eu fui obrigado a fechar. Acumulei muitas dívidas e assim segue. E vou resumir rapidamente aqui pra vocês. Então, ficando fora do mercado, as empresas às vezes exigem uma qualificação melhor. Eu até tentei me enquadrar, mas eles não conseguem compreender o motivo que eu fiquei praticamente 10 anos aí sem um registro na carteira, né. Então, como um microempreendedor individual, eu pagava as minhas contribuições e eles acabam se assustando, e falam, ah, mas você vai aceitar essa vaga? Eu falo, não, eu aceito essa vaga. Aceito, eu preciso trabalhar, eu tenho contas, tenho aluguel, tenho família. E fora isso, a dificuldade de arrumar serviço é quando eles brincam com você, né. Anunciam vagas que não existem, vagas FEM, que às vezes você não tem dinheiro pra condução, pede dinheiro prestado pra um, já é vergonha. Eu não sei se vocês que procuram serviço também se sentem assim, às vezes é vergonhoso procurar serviço, porque quem tá trabalhando naquela empresa, às vezes não te atende bem, te maltrata, humilha você, ou pega o seu currículo e joga fora, né. A dificuldade já de imprimir um currículo e ainda eles jogam fora, né. Mas graças a Deus, resumindo, essa semana eu saí várias vezes, postei alguns vídeos, e aí eu tô postando pra vocês o resultado. Consegui um emprego numa empresa boa, maravilhosa, grande, que dá um suporte, um atendimento legal, vou trabalhar como atendente de piso. Não era minha área, mas eu me sujeitei a trabalhar com orgulho, vou vestir a camisa da empresa, é uma empresa que dá muitas oportunidades, e eu peço a vocês também que não desistam, é vergonhoso, mas não desistam, às vezes as pessoas te humilham, mas não desistam que vocês vão conseguir também, tá bom? Muito obrigado, é o Marcos mais uma vez, um abraço a todo mundo, e vamos lá, hashtag trampo não pode parar, hein.